oi pessoal estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós estamos fazendo o jogo quem sabe mais aqui está onde nós vamos marcar os pontos, torçam para mim pessoal, torçam para mim, para mim, coloca aí debaixo dos comentários para que a nossa torce, Laura feita, Laura feita, Laura feita, Laura feita, entendeu, ok, bora começar, eu vou começar primeira pergunta, pergunta errada, primeira pergunta, minha comida favorita, escreve acho que eu molho o trezinho, da onde que isso é comida para começar, acho que você não molho o trezinho, tá, escreve uma vez, ó um, dois, três 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 nem, passe acompanhando, olho dois, três um, dois, dois, três um, dois, três um,o dois um, dois eu acho que é um dois três pizza de sorvete de uva eu pensei em botar pizza mas eu pensei em pipoca tá mentindo ok meu personagem favorito vai sempre vai eu acho que é o cacás não acho que é o rinato 5 vai deixar tem certeza posso perguntar 123 mostrando é a rinata não vale, ontem tu disse que era o naruto não, não, o naruto é a segunda, a rinata vem pra mim olha que gulha besta Laura, não faz assim ó, faz assim ó, quadradinho pronto, sua vez no que eu tenho mais medo ou somos com as reportagens não faz a produção rinata minha filha está escrevendo, por causa que ela é mãe pronto um, dois, três acertou finalmente acertei vale pra sua irmã, uma resposta certa até agora você é seu irmão, tem certeza? não foi trocado na maternidade não? churra espero que essa tu saiba, senão eu te levo por fanatic de volta meu animal favorito eu vou pegar a minha caneta que cai no chão eu já sei nem o perigo sem subir aí tá a chadela? me dá a sua caneta? não que babu vai acabar o tempo, 5? 3, 3, 2, 1 K.O. 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 mostra acertou eeeeeee finalmente finalmente estou mostrando com sua irmã tá o que estava escrito ali que não dava para ler? o unicórnio o unicórnio tá o que eu mais gosto na escola e e isso é fácil eu estou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou qual a coisa que tu mais gosta na escola é? uma delas eu acho que é a professora ou a hora do lanche agora se decida e essa é a minha caneta no meu caso seria a hora do lanche agora onde? eu acho que é a professora e vendo? elas escreveram o F ela escreveu o E então vamos voltando com as reportagens que uma bomba atômica caiu no cemitério e nenhum caso de de vida agora e não há nenhum caso de sobrevivência nem a piada de sair com o agora nós vamos voltar com vida pronto vamos lá 3 2 1 vai era a hora do lanche é no meu caso seria a hora do lanche eu não imaginei ta feio isso ai hein ta feio agora nós vamos passar para calaboca para ver da rocha e ver o que que eu não gosto de fazer? o que o que você não gosta de fazer? vamos ver o que você não gosta de fazer? o que que? pisar no cocô de cachorro? vai escreve limpar a areia do gato ninguém gosta de fazer isso falam em areia do gato o gatinho está lá do rio ah isso não vale o que que não vale? 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 o que que ela colocou? não sei não não vale vai pensar tanto vai ser desclassificada o que que ela não gosta de fazer? é essa a pergunta né? é para ah tá ela tá demorando uma eternidade Laura vai rápido calma aí agora nós vamos responder 1 2 3 não gostei da resposta dela o que que tá escrito aí? não gosta de fazer verdura que nunca quer? que que minha minha mãe chame ela de adolescente primeiro tá essa tipo a coisa tá toda errada que minha chame ele que minha tá não precisa arrumar já entendemos já vamos para o próximo olha aí ó caiu tudo caiu tudo aaaah 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 tá deu vamos e o gatinho pegou vai vamos lá gente vai Laura agora aaaah 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 agora nós vamos fazer a reportagem no que eu mais gosto de brincar em carro isso é fácil aaaah muito fácil peraí a gente esqueceu de marcar os pontos e você acertou ou errou eu errei não você errou eu errei eu errei vai vai então tá não tô vendo tá qual é a pergunta do que eu mais gosto de brincadeira eu tentei duas de novo as duas são brincar de montar quebra cabeça e a outra é brincar de barbie e agora qual delas será nós voltamos com essa reportagem ok 1,2,3 levantem eu acertei pessoal próxima pergunta Laura é você um 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 o que eu quero muito ganhar oh tá vendo a sombra não tava não vai assim foi e você errou de novo oh eu quero também muito ganhar um boneco do Naruto mas por enquanto não mas por enquanto o que eu mais quero ganhar é uma mochila de unicórnio isso é mentira não não é mentira é assim as opções são minhas e eu sei o que eu quero ganhar você não sabe da minha vida ok vai faz a sua pergunta tá qual é o meu desenho predileto ai eu tô entre dois de novo agora nós voltamos com essa reportagem hoje nós vamos tá faciliza então um do tweak oh miraculous jovem chitão ai eu achei que tu gostava de miraculous tô magoada viu O que eu costumo falar Quando eu acho algo fofo Prontinho 1, 2, 3 Ela botou que eu digo Que fofo O que não é verdade Sempre quando eu acho alguma coisa fofa Eu pego e dou um gritinho Oh meu Deus Eu sempre faço isso Você é sobre o moço? Caiu Por incrível que pareça somos Tá Vamos lá No lugar que eu gostaria De viajar Ah, esse eu sei com certeza Esse aí nós duas Queremos ir É 1, 2, 3 Paris Qual a coisa que mais odeio Que você faça 1, 2, 3 Eu odeio quando você solta Um E ela colocou papos Agora a nossa Última pergunta É Fala O meu maior defeito 1, 2, 3 E ela acertou Fala POR POR Coia Veida Olha só Gente O placar Como é que ficou O placar está assim Então Tchau pessoal Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece de se inscrever no canal Ativar o seu like ativar o sininho e tchau até o próximo vídeo